Vamos lá, mais ocorrência chegando pra nós da cidade de Limeira. Tá aí na tela pra você, pra você conferir. É a ação da Guarda Civil. Drogas são escondidas debaixo da placa do veículo. Presta atenção. À tarde de hoje nós patrulhávamos a partir da Avenida Remscheque em direção à rua Uruguai, no bairro Belémico. Ao longe avistamos um indivíduo agachando atrás de um veículo Fox preto e aparentemente escondendo alguma coisa na placa do veículo. Nós nos apressamos em chegar próximo àquele estadão, o abordamos e ao verificar o local onde ele estava mexendo anteriormente encontramos ali 32 porções de cocaína que estava embalada em pequenos sachês. Muito difícil de encontrar, por sinal. Passos com ver, dado ao tamanho do... E conseguimos ali lograr isso. A equipe bastante inteligente, bastante atenta aos movimentos daquele rapaz foi possível localizar essa quantidade de endorpecentes que estava sendo comercializada ali, traficada naquele local. O crime ele muda como um vírus, né? À medida que as forças policiais vão... vão captando a forma do crime trabalhar eles vão mudando as estratégias, mudando as táticas e vai dificultando cada vez mais o trabalho da polícia, né? Inclusive até o local onde ele escondeu, atrás de uma placa de um veículo, né? É, em outra ocasião seria muito difícil de imaginar caso nós não tivéssemos visto ele mexendo ali naquele local seria muito difícil imaginar que essa droga estaria escondida naquele local. Quando fazíamos patrulhamento ali, sempre víamos ele ali, naquela região ponto de tráfico, bem conhecido ali na rua Uruguai abordamos ele algumas vezes já com a condição de suspeito entretanto, não tínhamos logrado o êxito, né? De encontrar nada com ele. Provavelmente ele deixava no local escondido e ficava com um ou dois na mão vendia e falava que era usuário Vai ser apresentada agora a autoridade policial para as minhas cabines A equipe está acostumada a apreender esse material mas em outros recipientes que fica mais fácil de encontrar, dar o volume nesse caso é bem mais difícil de encontrar mas a Guarda Civil está sempre atenta e com certeza no momento oportuno nós iremos obter êxito na localização desses materiais Parabéns aí, parabéns a Guarda Civil está aí, ó, justamente como falou o GCM aí ficar ligado, né? Tem que estar ligado, tirocínio aí na rua é isso, né? Está atento a todos os movimentos sempre no mesmo lugar aí chega uma hora que não tem o que, né? Vai lá e aprende mesmo Então, excelente trabalho o combate ao tráfico de drogas pela GCM de Limeira Parabéns a equipe Parabéns aí ao Wagner Morente sempre trazendo para nós as informações Um forte abraço ao Wagner Morente M M ita A CIDADE NO BRASIL